Escorpiano, agora vamos falar com o Sagitário. Sagitarianjos. Ai, precisamos. Sagitarianos agora. Vamos ver. Você fala da maioria da sua casa, o Sagitário é a maioria na minha. É, na sua. Então eu preciso dar uma boa energia aí pra essa semana também. Atualiza o universo. Vamos ver o que vem aqui pra energia de Sagitário nos próximos sete dias. Vamos ver. Rei de espadas. Olha, coisa boa. Maturidade, pensamento lógico. O rei e a rainha de espadas. O que que isso mostra? Tá precisando de equilíbrio. E é um equilíbrio que assim, ó. Eu não sei se o Sagitariano, você aí Sagitariano, você é muito coração mole? E aqui tá pedindo pra você, ou bem, você vai ter que ser mais frio nessa semana. Pra resolver alguma coisa. Não sei o que é. Tá. Mas tem o que, tá pedindo assim, ó. Pensamento lógico. É, filtra os seus pensamentos. Eu não sei o que que tá acontecendo aí. É signo de fogo. Então existe a tendência de estar muito, pensamento muito, né, ligado aí. Mas é que tá pedindo. Você vai precisar de lógica pra resolver alguma coisa essa semana. Eu não sei o que é que você tá querendo resolver. Mas que tá precisando de lógica. Isso é muito importante aí. Muito. Estratégia essa semana. Estratégia, exatamente. Desenhar, sabe? Assim, ó. Tá bom, boa sorte pra você, Sagitariano.